Davi expressa sua frustração diante da repercussão negativa sobre seu relacionamento com Manny Ego. Após a controvérsia, o vencedor do BBB24 enumerou uma série de motivos pelos quais ainda não conseguiu passar tempo suficiente com sua esposa. Segundo informações de Léo Dias, o casal não teve a oportunidade de se encontrar para matar a saudade desde o fim do confinamento no BBB24. O suposto distanciamento seria resultado da agenda lotada de compromissos que Davi vem enfrentando desde que se tornou o grande campeão do Big Brother Brasil. A situação se agravou na internet após um motorista de aplicativo afirmar em uma entrevista para Ana Maria Braga que os dois estavam em um processo de se conhecer melhor. Toda essa repercussão em torno do casal se tornou viral nas redes sociais e mais uma vez, o campeão precisou se pronunciar publicamente para explicar o que está acontecendo. Galera, eu ganhei o BBB, preciso que entendam que estou cumprindo uma série de compromissos, mas nunca deixarei de reservar um tempo para ela, comentou. Os internautas dividiram suas opiniões e avaliaram o caso de Davi com uma das campeãs da edição. A Juliette mesmo só encontrou a mãe uma semana depois, pelo que parece, ou até mesmo dias depois, observou uma pessoa. Outra pessoa criticou, dispôs a namorada de casamento a Estamos Nos Conhecendo a Arraá, ironizou. O representante legal do jovem descartou que o casal esteja enfrentando problemas conjugais. Em entrevista ao site F5, do jornal Folha de São Paulo, Ronaldo Monteiro, abordada em nome de Davi, desmentiu algumas notícias e esclareceu que o encontro ainda não ocorreu devido a uma série de fatores relacionados ao pós-reality.